Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Saeto e a Quinta Dimensão. Como vocês já sabem, me chamo Saeto e hoje eu trago uma canalização de uma irmã Pleiadiana que nos explica um pouco mais sobre as Pleiades. Saudações! Trago notícias a vocês que lhes farão entender melhor sobre as Pleiades existentes em todo o continente galáctico. Elas são apresentáveis nos seus estados de corpos superiores aos demais planetas. São, portanto, o equilíbrio de uma constelação, um ponto energético que distribui harmonia e sabedoria. Vejamos os comprimentos de suas extensões e de cada planeta Pleiade para que entendamos que elas foram criadas e colocadas cada uma no seu devido lugar. As supremacias de todas têm as suas características próprias. Sabem distribuir e energizar os seus perímetros que estão folheadas de planetas adjacentes. E todos os planetas que dependem de mais energias são extraídas dessas Pleiades more. As substâncias existentes nestes solos sagrados servem para dirimir seus serviços de adaptações e captações a todos os seus vizinhos. A constelação de Orion, por exemplo, é uma ordem crescente e fixa nos seus diâmetros onde permanecem com seus raios e forças que são distribuídos aos demais. As junções das Três Marias, onde o cinturão é brilhante, suas capacidades de serviço são ininterruptas. Uma estrela é sustentada pelas outras. Fora deste perímetro onde o cinturão é mais forte, há outras Pleiades à volta que acompanham essa constelação, formando então a figura de um guerreiro. Todas as estrelas alinhadas têm um desenho que os astrônomos captaram, e em todas as constelações da Via Láctea, suas linhas entrelaçam as estrelas ou as Pleiades, formando seus desenhos característicos. As Pleiades são importantes para o Universo, pois elas impõem as suas energias próprias e também fazem nascer outras sementes que irão rastrear o espaço cósmico. Há uma continuação de vida nestes continentes estelares. Espero que esta pequena explicação os deixem com mais conhecimentos, pois todos merecem saber a respeito dessas estrelas maiores, dos planetas habitáveis e de seus habitantes conhecedores de seus desempenhos. Façam com que seus esforços brilhem para o restante dos arredores. Uma irmã Pleiadiana Psicografia canalizada em 31 de março de 2023 pelo médium Moacir Araújo Pinto Eu espero que vocês tenham gostado, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, compartilhe com seus amigos e familiares, ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos e o mais importante, gratidão por existir. Tchau! Tchau! Obrigado.